Alunos do quarto e do quinto ano, grande abraço para vocês. Nesta virtual de hoje, vamos trabalhar novamente o basquete, tá? Com o intuito de trabalhar com vocês o controle de bola, manejo do corpo e hoje também atividade em equilíbrio. Então a gente vai precisar hoje, uma bola de basquete, uma bola de kick, no meu caso aqui, eu tenho de basquete, mas quem não tem, vamos de vôlei, de futebol, outra bola de kick, faz o mesmo efeito, tá? Também vou precisar de dois círculos no meu caso de papelão ou uma fita aqui para dividir o meu espaço, meu lado direito e meu lado esquerdo. A gente vai começar hoje a aula fazendo um aquecimento dinâmico com a bola já. Então eu vou fazer, ó, passando a bola de uma bola para a mão, com o movimento mais baixo para a altura do joelho, altura do meu peito e acima da cabeça. Então eu repito de novo, ó, passo a bola de uma mão para a outra, baixo para a altura do joelho, altura do meu peito e acima da cabeça. Feito isso, eu vou fazer a rotação de bola, tá? Mão direita, vai para trás e passa a bola para a mão esquerda, ó. Eu passo lá nas minhas costas. Fio de um lado, agora do outro. Para a minha mão esquerda que vai para trás. Mão esquerda, para trás, passa para a minha mão direita. E agora a gente vai abrindo um pouquinho mais os pés para afastar, inclinar e a gente vai fazer o oito. Começa o oito fazendo de frente para trás, ó. A bola vem para frente, passa a parte do meu corpo, de frente para trás, de frente para trás. E agora o oito invertido, que é de trás para frente. A bola passa atrás do meu joelho e passa para a outra mão, aqui na frente, ó. Então vai para trás do meu joelho e passa, atrás do meu joelho e passa. E para a gente terminar o aquecimento hoje, o desafio para vocês, ó. Vou colocar a bola na minha louca e vou pegar na minha parte baixa da coluna, que é a coluna lombar. Agora, fiz três de um lado, três do outro agora. Um, dois, três. Então, um leve aquecimento. Agora a gente vai começar a fazer as habilidades que eu quinto. Então eu vou começar, ó. Minha mão direita, quinto de baixo, que é a altura do meu joelho. Quinto de médio, que é a altura do meu joelho. Quinto de alto, a altura do meu quadril. Quinto de sua mão. Vou fazer uma outra agora. Quinto de baixo, altura do traveneiro. Quinto de médio, altura do joelho. Quinto de alto, altura do quadril. Vou repetir. Alto, médio, baixo. Baixo, baixo e alto. Agora, eu vou pôr meu pé esquerdo à frente, meu pé direito mais para trás. Vou ficar em posição de equilíbrio. Vou passar na minha mão direita, ó. Mão direita, meu pé esquerdo está na frente. Passo a volta entre as minhas pernas e droga para a próxima mão, ó. Mão direita para a mão esquerda. Mais uma vez. Mão direita para a mão esquerda. Agora, eu vou inverter. Pé direito à frente. Mão esquerda, eu vou começar de cano agora. Então, eu fico com a mão esquerda. Viro a bola da minha mão esquerda. Eu passo a bola para a minha mão direita. Uma segunda vez. Mão esquerda, mão direita. Mão esquerda, mão direita. Treinamos o kicking, tá? Agora, a gente vai fazer algumas atividades em equilíbrio. Agora, eu vou usar a fita para marcar meu lado direito e meu lado esquerdo. Eu vou usar aqui hoje os meus dois cílicos. Então, pé direito, pé esquerdo. Então, vou começar ficando a bola. Baixo, médio e alto. Baixo, médio e alto. Mesma coisa agora. Vou com o pé direito só. E coisas não adquirindo. Alto, médio e baixo. Agora, eu vou colocar o pé esquerdo. Baixo, médio e alto. Pé direita agora. Alto, mão direita. Alto, mão esquerda. Médio, mão direita. Médio, mão esquerda. Baixo, direita. Médio e esquerda. Médio e esquerda. Mesma coisa agora com o meu pé esquerdo de apoio e equilíbrio. Baixo, mão esquerda. Baixo, mão direita. Médio, mão esquerda. Médio, mão direita. Alto, mão esquerda. Alto, mão direita. Médio e mão esquerda. Vou voltar para a direita. Vou com o pé direito. Agora, eu vou alternar. Vamos lá. Alto, mão direita e esquerda. Médio, mão direita e esquerda. Baixo, mão direita e esquerda. Médio, mão direita e alto, mão direita e mão esquerda. Espeio um pouco. E agora, em equilíbrio ainda, eu vou lá. Movimentos. Alto, médio e baixo. Agora, eu vou fazer o movimento um pouquinho mais rápido. Alto, médio e baixo. Mesma coisa agora com a forma esquerda. Baixo, rápido, médio e alto. E agora, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou ficar sob o meu pé esquerdo e vou fazer o movimento que a gente fez no começo. Então, eu vou soltar a bola e pegar embaixo. Põe a bola na nuca, pega embaixo na coluna, não vai. Feito com o pé esquerdo, vou fazer com o meu pé direito. Equilibrou. Coloquei a bola na nuca, peguei embaixo. Bola na nuca, peguei embaixo. Quase que escapou. Então, a atividade para vocês era o resto. Vou lançar o desafio para vocês. Tá? Então, você vai pegar. Quem conseguir, vai depois mandar a mim que conseguiu. Eu vou colocar a minha bola nas costas. Vou lançar ela e vou pegar na frente. Opa! Muito rápido. Uma, duas, três. Então, boa aula para vocês e faça um desafio. Tchau!